ter uma obra igual de mais de um artista. Então, nesses casos, cabe a inegibilidade. Dentro da DNA, a gente tem um produto, que acho que muitos conhecem aqui, que é a N-Computing, é o L230. O que é esse equipamento? Ele é como se fosse um Team Client, só que ele não tem processamento, não tem HD, não tem memória. É como se fosse um terminal bug para o Windows. O que difere do Team Client, o uso é praticamente o mesmo, mas ele tem essa característica de não carregar processador de nível de usuário, nem memória. Então, ele é singular nesse aspecto. Ou seja, ele é um produto que você pode especificar sem processamento, sem uso de memória e sem HD interno. Então, na concepção de vocês, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que é um tipo de produto, mesmo que exista só esse fabricante fazendo que cabe inegibilidade? Quantos acham aqui que sim? A maior parte acha que cabe, mas ele não cabe, porque o produto não basta ser exclusivo. Ele tem que ser comercializado somente por uma empresa. Por exemplo, laboratórios. Laboratórios têm um tipo de medicamento que só aquele laboratório faz. Cabe inegibilidade. Se esse produto a gente tem, e alguns órgãos já fizeram inegibilidade, e possivelmente irão sofrer algumas sanções, não pode, porque são várias revendas que vendem o produto de um fabricante. Software? Software cabe, mas aí a gente tem os softwares livres agora que estão acabando com a festa, de vários fabricantes. Por exemplo, aí a gente entra pelo seguinte, o software da Software House X só faz aquilo, mas da B pode fazer? Pode, basta querer. Eu quero comprar o Office da Microsoft, e aí vale a interpretação do Ministério Público nessa questão. O órgão está solicitando o Microsoft Office, ao pé da lei, não pode. A marca do produto, e nem o modelo. Ele tem que especificar o equipamento, o software. E aí, nesse caso, poderia entrar um BR Office, poderia entrar um software livre, mas aí foge do conceito de software livre. Então, é uma coisa complicada para software, porque a União também não está preparada com ferramentas administrativas para isso. O conceito de software é o seguinte, a gente parte pelo conceito do produto. O que você está me oferecendo? Outro consegue oferecer? Ah, não consegue? Então, vamos estudar um pouco mais. Isso é uma coisa que a União é muito difícil aprovar, porque é muito difícil de provar. Então, o que significa? O órgão público não confia inteiramente no que o fornecedor diz. E ele não tem referência ou alguém que faça aferição dessa informação. Por isso que para produto é mais fácil. Vocês têm os órgãos. Tem Metro, tem Anatel, tem tudo. Dentro de um software, quem é que mede? ABS, Associação Brasileira de Proteção ao Software. Então, fica difícil para o órgão público. Então, normalmente, para software, eles nem aprovam inegibilidade. Porque a gente parte do seguinte conceito. O software que o fornecedor está fornecendo aqui faz isso, isso e isso. Nenhum outro faz. E aí, o que o órgão faz? Antes de ir para a decisão jurídica, o próprio órgão setor de TI passa esses pedidos para outros fornecedores. Outro fornecedor dizendo que faz, acabou. Por ali, ele já para. Então, é assim que eles fazem a medição. Você não pode perguntar, o que eu faço para um software virar inelegível? Você tem que perguntar, o meu software pode ser inelegível? Aí vai fazer a pergunta, outros conseguem ou não desenvolver isso? Isso para o nosso conceito. Para a administração pública, eles vão sempre fazer uma pesquisa de mercado. E aí, eles vão confiar mais neles do que no que você está dizendo. E vão embasar isso, vão tentar motivar isso dentro do jurídico. E não tem ferramenta que te proteja, que nem proteja eles hoje. A legislação é precária, nesse ponto, a nível de software. É praticamente impossível, porque a legislação não ajuda, e você também não tem ferramentas de aferição para isso. Porque é lógica. Lógica, cada um tem uma. Mas aí também não é meu universo. Eu não sei como uma software house faz para, de repente, patentear um software. Nem vou ter conhecimento de causa para te responder isso. Se tiver, eu acho que é... Mas o órgão não compra patente. O órgão não compra patente. Ele quer saber se comercializa ou não. Então, a inegibilidade, ela acontece nessas formas aqui. Alguma dúvida sobre inegibilidade? Então, passando adiante, eu fiz um quadrinho comparativo aqui, nos colocando na visão do cliente. Comprador público, comprador privado. O que um comprador público quer? Ele quer a melhor solução para a administração pública. O comprador privado, o cliente de vocês, quer o quê? Quer a melhor solução para a sua empresa. O comprador público, ele quer um fornecedor parceiro, presente e comprometido. Todo cara de TI, chefe de TI, quer isso. Ou vocês acham que ele gosta de estar saindo atrás, de ter expertise, ou de conseguir know-how no mercado. Se eles têm um fornecedor para ajudar isso, vocês estão sendo uma mão na roda para eles. Só que vocês têm que saber, a chegar a um ponto, de não ser ingênuos e tirar também o que querem deles. Então, um comprador privado, ele também quer um fornecedor presente, parceiro, presente e comprometido. Aqui está a diferença entre um e outro. O comprador público, ele não pode eleger o fornecedor quando há processo licitatório. Ele não tem como. Aí que o comprador privado, ele pode eleger por seu exclusivo critério fornecedor. Estou comprando de TI, a partir de hoje eu não compro mais, só compro dele. Tchau. Você não entra mais no comprador privado. E o órgão público não pode fazer isso. Se ele faz isso, e se for uma empresa esperta, um licitante, um fornecedor esperto, ele ferra com o órgão. No comprador público, 100% dos casos, há um contrato de fornecimento tácito, além da nota fiscal. O que é isso? Você tem sistemas de registro de preço, vocês têm atas que vocês assinam por 12 meses com o órgão de um fornecimento. Esses 12 meses vocês podem fornecer para o órgão público. Dentro do comprador privado, é rara... Esse aqui é o cara de TI lá da empresa, viu? Ele instalou e não licenciou, deixou a cópia demo e venceu hoje. Rara efetivação contratual, além da nota fiscal e o código de defesa, que são garantias já estabelecidas. Ou seja, o comprador privado não tem nenhum contrato com o fornecedor de fidelização. E o órgão público, ele já tem esse contrato através de uma ata que é regulamentado e publicado em diário oficial. Então, essas são as principais diferenças, assim, ao nosso ver. Visão de mercado. Inovações tecnológicas. Atualmente, estar preparado para atender o governo inclui conhecimento de softwares livres, sem custo, com licenciamento. Isso é uma tendência que está presente nas principais esferas públicas governamentais. Com exemplo, as versões Linux para redes educacionais associadas ao conceito ambientes multi-usuários, virtualização. Isso se faz através de team clients, através de computadores, através de coletores de dados, através de sistemas de multi-usuários. Aqui, isso aqui, eu já tinha cantado a pedra para algumas empresas e revendas lá no ano passado, que a União investiria pesadamente nessa questão dos telecentros como cunho social. Então, a gente tem aqui, ó, apoio à inclusão digital nas comunidades é instituído. Decreto 6.991, de 27 de outubro de 2009. Esse decreto foi criado e nunca foi usado. E, a partir desse ano aqui, do ano passado, de 2009, o presidente obrigou, institui o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades Telecentros BR, no âmbito da política de inclusão digital do governo federal e da outras providências. A presidência da República cobrou a União de que começasse a investir em cima dos telecentros. E isso foi... Eles começaram a fazer com que esse decreto começasse a ter mais usabilidade dentro de todas as esferas públicas. E isso começou a reverter agora, facilmente, em processo de aquisição pelo Ministério da Educação. Vocês têm alguns fabricantes aqui, algumas revendas também e alguns distribuidores dentro do país também que já têm, já sentiram esse reflexo.